Entre os dias 5 e 11 de setembro, destacamos as principais ocorrências. Foram registrados três homicídios na cidade de Nanuque. Na madrugada do dia 8 de setembro, um homem de 32 anos foi morto a tiros no bairro Santa Helena, em Nanuque. Os policiais militares encontraram a vítima caída ao solo no quintal da sua residência, com diversas perfurações nas costas, sendo socorrido ao pronto-socorro municipal com vida, porém, não resistiu aos ferimentos. A vítima tinha passagem por tráfico de drogas. No mesmo dia, por volta de uma hora da tarde, a polícia militar foi acionada a comparecer no bairro Santa Helena para averiguar denúncias de disparos de arma de fogo. Posteriormente, foi localizado o corpo de um homem de 38 anos, submerso em um córrego nas proximidades do bairro. No local, foram encontradas diversas cápsulas de projétil calibre 9mm. A vítima de homicídio também tinha passagem por tráfico de drogas. No dia 11 de setembro, um homem de 24 anos foi morto a tiros no bairro Vila Esperança. Segundo informações, pelo menos três homens teriam adentrado na residência, vitimando o jovem. A vítima já teria sido alertada de um possível atentado. Ressalta-se que esse mesmo jovem já fora vítima de homicídio tentado em três ocasiões anteriores, sendo duas delas neste ano. A vítima também possuía passagens policiais. Com relação a este homicídio, na noite do crime, a polícia militar prendeu dois homens de 19 e 27 anos pela autoria do crime. 5 e 11 de setembro, foram registrados pela polícia dois roubos consumados na cidade de Nanuque. No dia 10 de setembro, um senhor de 71 anos foi a vítima de roubo. A vítima teve seu veículo tomado de assalto quando fazia uma corrida para o bairro Romildas Ruas. O autor contratou o serviço de táxi no estacionamento do supermercado Mideirão, seguindo para o bairro Romildas Ruas. No local, o autor desembarcou do veículo, anunciou o assalto, puxando a vítima para fora do carro e tomando a direção, seguindo o centro da cidade. Também foram levados os documentos pessoais da vítima e um aparelho celular. Dia 11 de setembro, a funcionária de um motel em Nanuque foi vítima de roubo. A autora, uma mulher de 25 anos, anunciou o assalto mediante ameaça com uma chave de fenda, tendo desferido alguns golpes na vítima, sendo desvencilhados pela mesma. A autora roubou a quantia de R$ 360 e tomou o rumo ignorado. Ressalta-se que a autora é reincidente na prática de furtos e roubos na cidade. Dando prosseguimento aos crimes contra o patrimônio, foram registradas na cidade de Nanuque sete ocorrências de furto. Nos dias 5 e 9 de setembro, foram quatro ocorrências de furto de fiação, sendo que os locais alvos das ações criminosas ficaram sem energia. Salientamos que ações como essa têm sido recorrentes na nossa cidade. Pedimos à população que toda e qualquer informação que possa ajudar na elucidação, na identificação da autoria dos crimes é de grande valia. Destacamos outra ocorrência de furto registrada no dia 9 de setembro, em que a vítima, um senhor de 70 anos, após ter atendido três pessoas em sua residência, oferecendo um aparelho de massagem, logo após este fato, percebeu um saque em sua conta no valor de R$ 1.500. A vítima acredita que os autores tiveram acesso ao seu cartão de banco e senha, que estava anotado junto ao cartão. A polícia alerta a população a ficarem atentos a receberem em sua residência pessoas estranhas, não permitir que essas adentrem na casa, aos idosos, principalmente, cuidado com documentos e senhas de banco. No dia 10 de setembro, a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de agressão, dano, no bairro DR. Uma mulher de 50 anos foi atuada por dano, embriaguez ao volante e agressão, sendo encaminhada ao presídio regional de Choflotone.